Eu tô trazendo dança nova, que é fácil de aprender Junto o bonde das amigas, quero ver vocês fazerem Bota a mão no joelhinho e a bunda lá em cima Quer ir comigo? Vamos, eu vou ensinar a malícia Vou convocar todas as mulheres que tiver no baile Para deslizar na malicinha, quando eu contar até três Um, dois, três, um Desliza, desliza Olha pra trás e fica Desliza, desliza A bunda pra trás e a checa pra cima Desliza, desliza Olha pra trás e fica Desliza, desliza A bunda pra baixo e a checa pra cima A bunda pra baixo, a tcheca pra cima A bunda pra baixo, a tcheca pra cima A bunda pra baixo, a tcheca pra cima Olha pra trás e quica Desliza, desliza Olha pra trás e quica Desliza, desliza A bunda pra baixo e a tcheca pra cima Vai, quer escutar Megafunk de verdade? Quer escutar Megafunk de verdade? Aí é o professor da putaria da presente É o John Jones, pô Ah, agora eu entendi É mais uma do John Jones Não tem jeito Agora todas as pernas se encaixaram Eu tô trazendo dança nova Que é fácil de aprender Junto o bonde das amigas Quero ver vocês fazer Bota a mão no joelhinho E a bunda lá em cima Quer ir comigo? Vamo eu vou ensinar a malícia Vou convocar todas as mulheres que tiver no baile Para deslizar na malicinha Quando eu contar até 3 1, 2, 3 e... Desliza Desliza, desliza Olha pra trás e quica Desliza, desliza Desliza A bunda pra trás e a tcheca pra cima Desliza, desliza Olha pra trás e quica Desliza, desliza Desliza, desliza Olha pra trás e quica Desliza, desliza A bunda pra baixo e a tcheca pra cima Vai Quer escutar mega funk de verdade Quer escutar mega funk de verdade Aí o professor da puta lhe dá presente É o John Jones, porra Agora é que G E é mais uma do John Jones Não tem G Agora todas as peças se encaixaram De ao John Jones Eleba 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 Obrigado.